Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo eu te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e se possível seja membro da nossa comunidade. E hoje galera, estamos aqui com mais um lançamento 2024. A TCL C755 é uma inovação significativa no mercado de televisores, oferecendo uma combinação impressionante de tecnologia de display avançada e funcionalidades robustas. Com a introdução do QD Mini LED, a TCL visa proporcionar uma experiência visual superior com cores vibrantes, alta taxa de contraste e brilho intenso. A seguir, apresentaremos uma análise da TV TCL C755 4K QD Mini LED, destacando os prós, contras, recursos e uma comparação com as outras tecnologias disponíveis no mercado. Então vamos agora falar dos principais recursos. Primeiro, QD Mini LED, Quantum Dot Mini LED. Combinação de Quantum Dot e Mini LED para melhorar a precisão das cores e um contraste, além de ter mais de 500 zonas de escurecimento local que melhoram o detalhamento das sombras e destacam mais detalhes em cenas escuras e claras. 2. Brilho máximo de 1300 nits. Ideal para ambientes com muita luz, oferecendo visibilidade clara mesmo sob luz solar direta. 3. Taxa de atualização de 144 Hz. Excelente para jogos, proporcionando imagens suaves e sem desfoque. 4. HDR avançado. Suporta múltiplos formatos HDR, incluindo Dolby Vision HDR10+, e HLG. E ela também conta com HDR 1300 nits para detalhes mais claros em cenas brilhantes e escuras. 5. Processador IPQ 3.0. Otimização de imagem baseada em inteligência artificial, ajustando contraste, cor e clareza em tempo real, oferecendo recursos como inteligência artificial de contraste, cor, movimento e HDR. 6. Suporte ao IMAX iHansed, que é um recurso para melhorar a experiência de cinema em casa com calibração de imagem e som de alta qualidade. 7. Sistema de som OnQ com Dolby Atmos e DTS virtual. Essa TV conta com um som estéreo de alta fidelidade de 50 watts RMS, proporcionando uma experiência auditiva e imersiva. 8. Funcionalidades para jogos. Ela possui suporte AMD FreeSync e o Premium Pro para eliminar cortes e falhas na tela, além de recursos de jogos como ALLM, VRR, aprimoramento de sombras e auxílio de mira. 9. Google TV integrado. Essa TV conta com o sistema operacional Google TV, que dá acesso a uma ampla gama de aplicativos e serviços de streaming, além de perfis infantis para conteúdo adequado para crianças. Agora vamos falar dos contras. 1. Preço. A tecnologia avançada e os recursos Premium vêm com custo elevado, tornando a TV inacessível para alguns consumidores. 2. Necessidade de ambiente adequado. Embora a TV tenha um brilho excelente, o desempenho de HDR e escurecimento local pode ser comprometido em ambientes extremamente claros ou escuros. Além de encontrarmos essa TV apenas nos tamanhos de 65, 75 e 85 polegadas. Eu senti falta aí do modelo de 55 polegadas. 3. Requisitos de conectividade. Para utilizar todas as funcionalidades do Google TV, é necessária uma conexão de internet estável e de alta velocidade. Então, galera, agora vou fazer um comparativo aqui com outras tecnologias atuais. Primeiro, OLED vs QD Mini LED. OLED oferece pretos perfeitos e excelente contraste, mas ainda pode sofrer com burning e menor brilho máximo. Agora, o QD Mini LED da TCL combina alta taxa de contraste com maior brilho e vida útil, sem o risco de burning, tornando-se uma excelente escolha para o uso intensivo. 2. LED tradicional vs QD Mini LED. As TVs que possuem LED tradicional geralmente possuem menos zonas de escurecimento e menor precisão de cores. A QD Mini LED oferece melhorias significativas em contraste, precisão de cores e brilho, proporcionando uma experiência visual muito superior. 3. Outros modelos da TCL. Comparado com modelos anteriores, como a C655, a nova TCL C755 oferece melhorias notáveis em brilho, taxa de atualização e tecnologias de inteligência artificial. Agora, modelos premium, como a X955, podem oferecer resoluções mais altas, 8K, mais a C755, se destaca pelo equilíbrio entre custo e performance 4K. Então, concluindo, a TV TCL C755 4K QD Mini LED é uma excelente opção para consumidores que procuram uma experiência visual e auditiva de alta qualidade. Com sua combinação de tecnologias avançadas, incluindo QD Mini LED, HDR 1300 nits e funcionalidades robustas para jogos e entretenimento, ela se posiciona como uma escolha de destaque no mercado de televisores premium. Embora o preço possa ser um fator limitante para alguns, os benefícios oferecidos pela C755 justificam o investimento para aqueles que desejam o melhor em tecnologia de display e som. E para quem está pretendendo comprar uma nova Smart TV de qualidade com segurança, eu irei deixar o link da C755 na descrição e nos comentários do vídeo. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento da TCL. AC755 QD Mini LED. Peço também que dê seu like, se inscreva no canal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri